Bom, a ideia dessa apresentação aqui é compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, digo nossa porque por trás de mim tem um time de astrônomos e também de tecnologistas, trabalhando no ambiente de pesquisa em astronomia e como que foi o trajeto desses dados, a aquisição de dados a partir da colaboração da Arcanist Survey até a gente chegar no nosso amado e querido Postgres, que foi a tecnologia adotada no laboratório. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Adean, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, embora não trabalhe com desenvolvimento, meu foco é infraestrutura, também tenho pós em administração de banco de dados e atualmente estou estudando governança de TI e gestão de dados. Tenho 15 anos de experiência com infraestrutura de TI, desses 15 anos, 10 anos trabalhando no Línea. Aqui estão os meus contatos, caso alguém queira fazer contato aí comigo. Dentro do Línea eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, em diversas colaborações internacionais e atualmente a gente está focado nesse projeto aqui, que é para essa colaboração SST e eu sou contribution, estou como contribution lead para a instalação de um centro de dados no Brasil. Vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Um dos projetos que eu tive a oportunidade de participar foi do APO de South America, foi a instalação de um sistema, os servidores Linux no Observatório de Las Campanas, no Chile, e durante cinco anos a gente deu suporte para essa colaboração de pesquisadores estrangeiros. Bom, o que é o Línea? Não tem como eu chegar no ponto do Postgres sem contextualizar tudo. O Línea é um laboratório interinstitucional de astronomia e o Línea tem uma missão, que é dar suporte à participação de pesquisadores brasileiros em colaborações internacionais. Então, o Línea faz parte dessas colaborações internacionais e como que isso tudo começou? Começou em 2006 como um projeto para a colaboração Dark Energy Survey, ou levantamento da energia escura. E, ao longo do tempo, o Línea foi se envolvendo nessas colaborações e desenvolvendo projetos dentro dessas colaborações. E como é que o Línea suporta esses pesquisadores? Através de infraestrutura computacional, desenvolvimento de software e serviços de TI, como o que eu mencionei no slide anterior. É importante mencionar que o Línea é apoiado pelo INCT do Universo, que é um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia que visa fomentar a ciência no país. Então, existem mais de 100 INCTs espalhados pelo Brasil que recebem o apoio desse programa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, antes de chegar e falar sobre o trajeto dos dados, eu queria primeiro introduzir alguns conceitos para vocês. Alguns talvez já têm algum entendimento. Tem algum astrônomo aqui? Não, né? Eu não sou astrônomo, tá? Sou da área de TI, mas eu preciso falar um pouquinho sobre astronomia. Vou tentar não adentrar muito na área da astronomia, porque não é minha praia. Bom, a primeira é o seguinte, que a astronomia é dividida em duas áreas, duas grandes áreas. A astronomia teórica e a segunda é a astronomia observacional, que eu vou falar daqui a pouco. A astronomia teórica, como diz aqui na definição, é orientada para o desenvolvimento de modelos analíticos que descrevem objetos e fenômenos astronômicos. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo, a teoria do Big Bang, que tenta explicar, tenta trazer uma explicação de como surgiu o universo. Então, a teoria diz que surgiu a partir de uma grande explosão e que, ao longo do tempo, o universo foi se desenvolvendo. Então, isso aqui é uma representação do que seria essa expansão do universo. Isso aqui é um desenho que foi criado pelo time da NASA. Quando chega na época atual, isso aí bilhões e bilhões de anos depois, na verdade, no século passado, os cientistas, se não me engano, Edwin Hubble, ele descobriu que o universo estava se expandindo. E, décadas depois, isso perdurou durante várias décadas, quando chega no final dos anos 90, os cientistas descobrem que, na verdade, o universo não só está se expandindo, mas está se expandindo muito rapidamente. E que, para explicar essa expansão, somente a gravidade não daria conta dessa explicação. Você precisaria de um outro componente que pudesse explicar por que o universo está se expandindo e se expandindo muito rapidamente. Essa descoberta gerou um prêmio Nobel. E esse componente que eles estão tentando entender, na verdade, eles batizaram de energia escura. Eles ainda não sabem que componente é esse, mas sabem que existe essa energia que compõe 68% do universo, os outros 27% são matéria escura e os outros 5% somos nós, a matéria comum. Nós, planetas, estrelas, enfim. Então, isso aqui é um resumo do que seria astronomia teórica. A outra área é a astronomia observacional. Então, como diz aqui na definição, ela tem foco na aquisição de dados a partir da observação de objetos celestes que são analisados utilizando princípios básicos da física. Então, uma vez que eles descobriram isso aqui, e levando para o lado da astronomia observacional, o que um grupo de cientistas resolveu fazer? Olha, vamos tentar, então, pesquisar o que é essa matéria escura. Então, foi criada uma colaboração chamada Dark Energy Survey, levantamento da matéria escura, não, energia escura, para pesquisar e tentar entender o que seria essa energia escura. Para isso, eles desenvolveram um equipamento, uma câmera, que é chamada de Dark Energy Camera. Essa câmera, não sei agora, mas na época era a maior câmera que existia, a maior resolução, 15 e 20 megapixels, e com o objetivo de tentar observar profundamente no universo para entender como está acontecendo esse fenômeno de expansão. Essa câmera foi acoplada a um telescópio no Chile, um telescópio blanco, e, a partir daí, começa o levantamento do Dark Energy Survey. Isso perdurou durante seis anos, de 2013 a 2019. E eu vou, agora, para dar continuidade aqui, vou explicar para vocês um outro conceito que é importante a gente entender também. É sobre coordenadas. Alguém aqui não sabe o que é coordenada geográfica? Acredito que todo mundo saiba, não é? Alguém não sabe? Certamente, todo mundo aqui deve ter um GPS também no bolso. Então, a coordenada geográfica é latitude e longitude, e a nossa posição sobre a Terra é referenciada em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich, e é expressa em dois valores, latitude e longitude. Então, a partir do cruzamento de um paralelo com o meridiano, eu consigo localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Certo? Quando a gente vai para a coordenada leste, é da mesma forma, só que muda um pouco a nomenclatura. O sistema de coordenadas celeste funciona da mesma maneira, mas a latitude e a longitude são chamados de declinação e ascensão reta. Então, se você conseguir tiver um valor de declinação e um valor de ascensão reta, você consegue identificar um ponto no céu, um objeto. E como é que funcionou, agora sim, como é que funcionou esse processo de aquisição de dados para o Dark Energy Survey? Bom, tudo começa no Chile, que é onde está instalada a câmera, e aqui tem um vídeozinho pequeno, de 29 segundos. Dá para vocês enxergarem aí, quer que eu coloque? Aqui é o telescópio blanco funcionando, você vê aqui a cúpula aberta, e aqui, na verdade, a cúpula e o telescópio funcionando, a câmera está acoplada no telescópio, e ao longo de uma noite, ela é apontada para uma determinada região do céu, e começa a coleta de imagens. Tudo de forma automatizada. Então, a câmera é apontada para uma região do céu, e começa a coletar imagens, literalmente fazer fotos do céu. Essas fotos é o que eles chamam de single exposures, ou exposições únicas. Eles utilizaram cinco filtros diferentes para fazer a coleta dessas imagens, porque tem objetos que aparecem com um determinado tipo de filtro, e tem objetos que não aparecem com aquele filtro, mas aparecem com outro. E, a cada noite, a câmera coletava cerca, ou gerava cerca de 400 gigabytes de dados. Em seguida, essas imagens, elas sofriam uma rápida avaliação, para ver se não tinha nenhum tipo de problema ali no instrumento, e, se tivesse, você conseguiria fazer ajustes. É importante mencionar que o software responsável por essa avaliação foi desenvolvido pelo time do urino, chamado Quick Reduce. E, depois que essas imagens eram avaliadas, elas eram, então, transferidas para os Estados Unidos, para o National Center for Supercomputing Applications, NCSA, em Illinois, para serem reduzidas. O processo de redução é simplesmente... É um processo bem complexo, mas eles tentam eliminar os objetos que não são de interesse desse tipo de pesquisa. Por exemplo, um satélite artificial não interessa. Então, eles passam alguns algoritmos e tentam reduzir essa imagem, remover esse tipo de objetos. Uma vez que a imagem foi reduzida, ela é, então, coadicionada. O que é o coadicionamento da imagem? É sobre posição de imagens. Como você tem várias imagens na mesma posição, várias fotos, vamos dizer assim, da mesma posição, em várias bandas diferentes, você sobrepõe. Com isso, o que acontece? Você passa a enxergar objetos, o universo mais profundamente. Você pode notar aqui, nessa GIF, que tem objetos que têm um certo brilho, depois que é coadicionado, ele fica com um brilho maior. E tem objetos que sequer apareciam, que agora passam a aparecer na imagem, por conta da coadição das imagens. Então, agora que a minha imagem está pronta, os cientistas utilizaram um software chamado Sextractor. Para quê? Esse software varre a imagem e identifica os pontos, a posição também de cada ponto luminoso, que seria cada objeto. E também ele consegue identificar os atributos desses objetos e fazer uma separação entre galáxias e estrelas. A partir daí, você tem o que é chamado de catálogo de objetos. Nota que eles utilizaram, nesse caso aqui, o mesmo formato de arquivo, um arquivo chamado com extensão .fit, que é Flexible Image Transport System. É um tipo de arquivo próprio para a astronomia. Então, ele suporta tanto você ter imagens no arquivo, como também catálogos. Basicamente, quando você fala de catálogo, é como se fosse uma tabela com os dados. E, uma vez que esse catálogo está pronto, dentro da colaboração aqui nos Estados Unidos, ele era disponibilizado em algumas ferramentas para avaliação e também no banco de dados. Mas, no nosso caso, o que a gente fazia... Ah, faltou mencionar isso aqui também. Isso aqui foi uma das ferramentas que o Línea desenvolveu também, chamado Sky Viewer. Isso aqui é a área que eu falei para vocês, a área de cobertura desse levantamento. Então, a câmera foi apontada para essa área aqui e foram coletadas imagens dentro dessa área aqui no céu. E aqui não dá para ver, que está muito pequeno, mas essa área foi dividida em tiles. Tiles seriam como se fossem azulejos. E aqui seria uma imagem que representa uma tile, para vocês terem uma noção. Em seguida, o catálogo era transferido para o Brasil, para o Laboratório Nacional de Computação Científica, que é onde estão os equipamentos do Línea, para que ali a gente pudesse fazer a ingestão desses dados, finalmente disponibilizado para os cientistas. Então, a gente utilizou para isso uma ferramenta chamada Gavodax. Gavodax é uma ferramenta desenvolvida na Alemanha, por um astrônomo alemão. E ele permite que a gente... Ele tem o que a gente chama de gramática, que eles chamam de gramática, e permite você fazer o mapeamento dos dados do FIT, do catálogo, e ele traduz isso para o Pulsegres. E uma coisa muito interessante é que, no início, a gente não sabia muito como utilizar isso aqui, a melhor forma. E, quando a gente fez a primeira inserção, a gente utilizou uma gramática, falta de experiência da nossa parte, que fazia inserções. Então, era impossível, demorava demais você fazer insert, pela quantidade de dados. E aí, o que a gente fez? Contactou o desenvolvedor e falou, cara, isso aqui não funcionava para a gente. Ele disse, não, funciona assim. Tem uma opção aqui, que é o que ele chamava de Direct Grammar, que você consegue gerar um copy binário no Pulsegres e fazer uma ingestão muito rápida. E, realmente, isso era muito eficiente para fazer a ingestão. Uma vez que você dispara um comando com o DAX, vou mostrar no slide seguinte, ele cria a tabela no Pulsegres, então, você tem aqui um exemplozinho do que seria a tabela, e ingere os dados de forma bem eficiente. O 10, no último ano, para vocês terem uma noção, foi o Year 6, foram cerca de 700 milhões de objetos, galáxias e estrelas, cada um com 340 atributos, 340 colunas. Bom, aqui um exemplo do que seria, de como que o GAVA, a gente faz esse mapeamento dos dados, basicamente é um XML, que ele chama isso de Resource Descriptor, que você declara aqui quais são as colunas e o tipo de dado naquela coluna, e a partir dali ele faz, você roda um comando, que é o GAVO-IMP, apontando para esse Resource Descriptors, e ele começa a fazer a ingestão. Nota que, para ele fazer essa ingestão utilizando copy binário, ele faz uma compilação de uma pequena aplicação em si, que é responsável por fazer essa ingestão, e a partir daí você tem essa ingestão extremamente eficiente. Uma das coisas que a gente também aprendeu aqui ao longo do tempo foi o seguinte, é importante que você, uma coisa que eu não mencionei também aqui no slide anterior, é a indexação espacial. Vocês vão lembrar do RA e do DEC que eu mencionei anteriormente, e isso aqui é extremamente importante, porque a maior parte dos dados, a maior forma como os cientistas vão utilizar, é utilizando esses dados, ou vão acessar esses dados, é utilizando essa indexação espacial para identificar onde estão os objetos. E aqui embaixo o GAVO permite a gente executar um script SQL, que a gente, basicamente aqui dentro dessa função que a gente criou, depois que a tabela é ingerida, o que a gente fazia era o seguinte, a gente reordenava essa tabela, recriava essa tabela, reordenando a partir da posição dos objetos, e por final a gente criava o índice. É o que essa função aqui faz. Bom, e o que possibilita ter essa indexação espacial no Postgres? E aí vem, é uma das coisas mais marcantes no Postgres, e é isso, é seu dinamismo, o Postgres é como se fosse um canivete suíço, você pode ter um banco voltado para a área financeira, ou outro para o Postgres, que trabalha com dados geográficos, mas também pode transformá-lo num banco de dados astronômicos. Então, o que possibilitou isso foi a utilização desse plugin, o Q3C, um plugin que foi desenvolvido por um astrônomo russo, ele é de código aberto, trabalha com grandes volumes de dados, permite fazer a indexação espacial considerando o RIDEC, tem funções para localização de objetos por área, join entre tabelas, consultas elípticas, poligonais, e uma das coisas muito utilizadas pelos astrônomos, que é o cross-match entre tabelas. Aqui eu trouxe um exemplo de pesquisa de objeto por cone, você tem a função, Q3C radial query, indica qual é o nome das colunas, RIDEC, dependendo do catálogo, o nome é diferente, no RIDEC é um outro nome, e forma os valores de centro, de RA, centro de DEC, e o raio, para que ele faça a busca no banco de dados. E aqui tem um exemplo aqui com valores, e aí você tem o resultado da busca do objeto no banco de dados. Essa ferramenta foi uma ferramenta desenvolvida pelo time do Línea, chamada Tile Viewer, então ele fazia o matching do que foi buscado no banco com a imagem, e aí permite o pesquisador visualizar aqueles objetos, literalmente, na imagem. Um outro tipo de consulta é a consulta por polígono, você desenha um polígono passando os vértices para a função, aqui está um exemplo, e é a mesma coisa você ter um resultado, só que ao invés de uma busca elíptica, é uma busca por polígono. Bom, vou falar rapidamente sobre esse outro projeto aqui, que é o LSST, é o projeto que a gente está engajado agora, a colaboração que a gente está engajado agora. O LSST, ele é um dos maiores projetos de astronomia, da astronomia moderna, foi chamado inicialmente de LSST, mas depois foi batizado, rebatizado, o observatório foi rebatizado em homenagem a uma astrônoma, a Vera, Vera Serubin, aí as mulheres que estão aí lutando por um espaço, então ela foi uma astrônoma, eu não sei se ela ainda está viva ou não, mas eu sei que ela foi homenageada, então batizaram de Vera Serubin Observatory. Então o LSST, ele vai durante dez anos realizar observações, isso está programado para começar em 2025, vai observar metade do céu em seis filtros, como havia mencionado, o dez observou em cinco, esse aqui vão ser utilizados seis, então de cara você já tem uma produção maior de dados. Quando fala metade do céu, aqui tem uma representação do que seria a metade do céu, todo o hemisfério sul, praticamente, em que cada imagem vai ter cerca de 6.5 gigabytes, no caso do dez era um gigabyte, e cada imagem vai ser coletada a cada 15 segundos, extremamente rápido. por noite eles vão gerar cerca de 15 a 20 terabytes de dados, serão 10 milhões de alertas por noite, porque à medida que eles apontarem o telescópio e a câmera para o céu vão detectar objetos, fenômenos que estão acontecendo no espaço, no universo. E uma vez que você detectou, eles vão disparar esses alertas para que outros observatórios ao redor do planeta possam apontar os telescópios para lá e ver o que está acontecendo. Uma mesma área vai ser visitada 800 vezes, então durante dez anos você visitando 800 vezes a mesma área, isso permite você criar um filme do céu no final dos dez anos. E aqui começam os nossos desafios. A gente vai ter acesso a um catálogo com 40 bilhões de objetos, é muita coisa, e no final desses dez anos a previsão é de que o LSST tenha gerado 5 exabytes de dados. é uma colaboração internacional, eles estão criando infraestrutura para isso, por exemplo, pelo volume de dados que eles vão produzir, eles inclusive chegaram à conclusão que não tinha tecnologia de banco de dados para eles, que atendessem à necessidade deles de desenvolver um banco de dados, chamado que serve um banco distribuído. E no nosso caso, a gente fez uma proposta de participação dessa colaboração de instalar um centro de dados aqui no Brasil que daria vagas para alguns pesquisadores brasileiros. No nosso caso, a gente optou, existem categorias de que eles chamam IDEX, que é Independent Data Access Center, categorias diferentes, no nosso caso, a categoria menor, a mais light. E aqui são os outros programas que dão vagas, que geraram essas vagas para os pesquisadores brasileiros. E aqui o que foi o cabeçalho da nossa proposta. E o que é o IDEX Brasil? O IDEX Brasil faz parte, a IDEX vai fazer parte de uma rede de centros de dados para o LSST. O Data Center principal é nos Estados Unidos, você também tem um na França, que vai processar parte dos dados, e outro que vai na Inglaterra, no Reino Unido, que vai processar parte desses dados. E a ideia é que outros países tivessem a oportunidade também de participar dessa colaboração. seja com desenvolvimento de software científico ou com oferecimento de infraestrutura. Então, a gente vai ter aqui no Brasil um centro de dados para processamento de dados e disponibilidade de toda a colaboração do LSST. Então, a ideia é que a gente possa, como eu tinha falado, a gente não vai ser um deck com todos os equipamentos, mas, conversando com eles, eles falaram, olha, vocês não precisam utilizar esse banco de dados que eu serve, esse banco distribuído pelo tamanho de vocês. Então, um post-grés daria a conta do recado se vocês forem por esse caminho e é o caminho que a gente decidiu escolher. Só para vocês terem uma noção, aqui fazendo uma comparação do volume, da quantidade de objetos, do 10, do 10, ao longo dos anos, foi produzindo alguns milhões, os catálogos com alguns milhões de objetos, chegou em 2019, que foi o ano 6, de observação, próximo de 700 milhões de objetos. E aqui, comparando com o 10, você vai ter, ao final de 10 anos, um catálogo com 40 bilhões de objetos. Aqui algumas referências para quem se interessar pelo assunto, também sobre o que eu falei aqui. Então, é isso. Obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma curiosidade, dá-me perguntar sobre astronomia. Só uma pergunta. quando você falou das fotos que são feitas no espaço, eu queria saber se é uma foto mesmo de um telescópio ou se parece que são imagens sensores bem remotos com os satélites e tudo mais que, na verdade, imaginam o espectro que a gente enxerga na real? Não sei como responder essa pergunta para você. Mas são imagens mesmo. São imagens que, se você pegar uma imagem e abrir num software de visualização, você vê que a imagem tem escala de cinza, não é nem colorida. Não é colorida. para você poder... Por isso que ele faz em várias bandas. Eu até participei alguns anos atrás do projeto para tentar gerar as imagens coloridas. E você tem que misturar três bandas para fazer o RGB. a gente tem o suporte da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, eu tenho até um slidezinho aqui. A slide extra, né? Se eu aprendi lá, fazer a apresentação, você tem que ter uns slides extras. Então, o que a gente tem lá? A gente tem... Eles criaram um conceito, se não me engano, acho que foi a SNET nos Estados Unidos, chamado de Science DMZ. Então, você tem equipamentos que são dedicados à transferência dos dados e que ficam fora do teu firewall, na tua infraestrutura. Então, uma Science DMZ enxerga uma outra Science DMZ, então, você consegue fazer uma transferência aqui. E isso tudo é otimizado, sabe? A máquina é toda tunada, o sistema é tunado, para isso, para você conseguir fazer a transferência extremamente rápida para cá. É um processo trabalhoso e, para o LSST, a gente teve aqui muito processo manual, a gente tentou automatizar no início, foi um período também de aprendizagem, mas, para o LSST, o volume de dados é tão grande que não dá para você ficar fazendo coisas manuais, você tem que automatizar, entendeu? O máximo possível que você puder. Então, a gente utilizou o Science DMZ e depois que os dados estavam aqui, a gente transferia para dentro da nossa infraestrutura. E é a partir daqui que você utilizava o GAVO para fazer a ingestão do banco, entendeu? No caso do LSST, eles vão gerar de 15 a 20 TB, mas a gente não vai utilizar todos esses dados, a gente já vai pegar o catálogo final, que é depois que todas as imagens são reduzidas e você tem aquele catálogo final coadicionado. a previsão é que não seja tudo de uma vez, você venha receber isso em parte. Eles também têm preocupação com isso, porque eles têm cabo dedicado para a transmissão dos dados deles e aí fica o questionamento como é que você vai transferir para os outros centros de dados ao redor do planeta sem consumir essa banda, uma vez que você está coletando dados todos os dias. Isso é um dos problemas para serem resolvidos. tem muitos problemas para serem resolvidos. A Timbira, inclusive, vai nos apoiar nessa empreitada de banco de dados também. Mais alguma pergunta? Não tem planejamento ainda. Para vocês terem uma noção, no caso do Postgres do 10, eu, apesar de ter um pós em banco de dados, que foi muito focado em Oracle, eu fui lá para aprender, tentava absorver um pouco de Postgres, cheguei lá, dei com a cara na parede. Mas, assim, a gente ficou vários anos utilizando a versão obsoleta do Postgres, porque não se tinha coragem de mexer naquilo, era um banco com 20 teras. E até um dia que eu tomei coragem, falei assim, me dá isso aqui que eu vou resolver esse problema aí. aí fiz um planejamento e mandei algumas mensagens no Telegram, que acho que vocês responderam lá, tirei as dúvidas de como realizar. Fiz uma simulação, uma homologação utilizando storage, falei, deu certo, corrigi alguns problemas que eu me deparei e aí, por fim, fiz a migração para 13.4. Sem dores, sem eles sofrerem. mas, assim, respondendo a tua pergunta, não tenho um plano de upgrade, não. Acabou? Isso aqui que você fala? da tabela, qual é a tabela? Ela tem. Acho que no primeiro ano, no primeiro catálogo, chegou a ter 900 e poucas colunas. Depois, eles acharam que não funcionava. Então, de acordo com, vamos dizer assim, o objetivo científico, eles passaram a reduzir, tentar deixar o catálogo o mais enxuto possível. Então, se você precisa de dados específicos para a sua pesquisa, você pega uma outra tabela. entendeu? Mas, o último, como eu falei, foram 340 colunas com quase 700 milhões de objetos. Não. Não. É o que a gente chama de catálogo primário. Esse aqui vai ser o catálogo base. A partir desse, depois que você ingere, você não muda. Você só lê. Esse catálogo aqui. Obviamente, o pesquisador, quando ele utilizar a ferramenta dele, ou utilizar alguma das ferramentas que a gente disponibilizar para eles, ele vai ler daqui, vai juntar, de repente, com outro catálogo e vai gerar uma outra tabela. Isso é muito comum de acontecer. É, mas ele não sofre, ele não sofre updates aqui. Não sofre. O que a gente vai ter, no caso deles, no momento que eles distribuírem um dado, falam, o dado está pronto, o catálogo está pronto. E a gente acredita que eles não vão entregar isso de uma única vez. Então, você vai pegar uma parte, vai subir, colocar no banco, depois vai pegar outra parte, subir e colocar no banco até você ter o catálogo completo. Foi? Pessoal, obrigado. Vamos para aí.